Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, lembra dessa fita que eu estava instalando? Na verdade essa não é fita, é uma mangueira de LED, venderam como fita para o cliente. Mas não é fita, é mangueira. É reprovado pessoal, não gostei, tá? Não gostei de fazer essa instalação, mas tá bom. É o seguinte, por dois pontos. Primeiro, que o ponto de corte dele é a cada um metro. No nicho tem 50 centímetros, entendeu? É muito largo o ponto de conexão dele, tá vendo? Dependendo do nicho, a cavinha ali, ó. Às vezes eu estou incertindo as fitas convencional, né? As fitas normais, então isso aqui não iria caber, né? Ali coube porque ficou um pouquinho largo, mas existe nicho que não iria caber, tá? Outro ponto, tem que comprar do Proface, que ele não vem, tá bom? Aí tem esse processo, que pra mim eu não gostei. De você fazer corte aqui do plug, né? E corte daquele... Essa parte aqui pra poder fazer conexão na fita. Essa parte aqui, ó. Então, pra mim... Soa como uma gambiana, né? Tá bom pessoal? Então, reprovado isso aqui. Agora essa aqui... É a bichona, essa aqui, ó. Estela IP-65, permitidos externos, tá? Esses aqui é o ideal pra nicho. Ponto de corte bem menores. Tá? Você consegue ajustar ali no nicho. E... Pra você ver que ela vem uma proteína, um silicone por cima, ó. Você deve precisar ver ali, ó. Tá vendo? É um silicone por cima. Então esse aqui é o ideal. Beleza pessoal? Então é isso aí. Daqui a pouco a gente... Mostra ele instalado aí. Tá bom? Tá bom?